Gente, já começa esse vídeo dando avisos, olha só, eu mudei totalmente o lugar que eu gravo o vídeo Mudei tudo do meu quarto só pra conseguir ter uma imagem melhor aqui nos vídeos Eu espero que eu tenha conseguido alcançar a minha meta, não é? E eu também mudei o tripé, eu fiz um tripé na verdade, então eu não sei como é que ele vai se comportar aqui Talvez ele balance um pouco, talvez não Também mudei a iluminação, então eu não sei como que esse vídeo vai estar Eu espero que ele esteja bom, deixa aí nos comentários o que você achou da qualidade desse vídeo Porque eu espero que seja boa, mas isso é sério, sejam sinceros, tá bom? E também quero começar esse vídeo falando dessa caneta, olha que belezura, gente Custou 5 reais naquelas lojinhas da China, sabe? E eu achei ela bem boa, assim, eu não sei a durabilidade dela, se vale a pena Eu achei ela até fofinha Ai, voltei Gente, a câmera se carregou, fui limpar a casa, fui banhar cachorro enquanto ela carregava Porque, né, a vida de dona de casa é assim mesmo, ó Então vamos começar aqui o nosso tutorial, peraí, não tô vendo aqui a tela da câmera Deixa eu me centralizar, porque eu tenho mania de ficar indo pro lado Aí quando eu olho pro vídeo eu não gravei, foi nada do que eu fiz Pronto, acho que tudo certo Gente, olha só, vamos começar aqui o nosso tutorial Separem aí as moedas de 10 centavos, porque a gente vai precisar delas Recado, antes de vocês verem esse vídeo Se você não viu o vídeo de corpo que tem aqui no canal Vai lá ver, porque a gente vai precisar de tudo daquele vídeo nesse daqui Então assista aquele primeiro antes de ver esse Caso você ainda não tenha visto Eu acho que eu vou fazer uma playlist com todos os vídeos do VEDA Pra ficar tudo juntinho, pra vocês, né, assistir tudo bonitinho E eu já fiz aqui, ó, esse corpinho pronto Deixei ele aqui cortadinho pra gente fazer o nosso corpo aqui Porque eu acho que quando tem alguma coisa pronta, assim, no vídeo Pra vocês irem vendo É melhor pra vocês idealizarem o que eu tô fazendo Saberem direitinho Vamos começar contornando aqui a nossa moedinha Pra fazer a cabeça, não é? Olha só O vídeo que eu fiz ensinando a fazer o corpo vai tá linkado aqui em cima Então se você não viu, não precisa procurar Depois é só clicar aqui nos cardzinhos Que ele já vai tá lá e você vai assistir, ok? Então, o processo de fazer o corpo nessa pose já muda Aqui, desde o momento que você contorna a moeda Porque você vai fazer o tracinho dividindo a cabeça Assim, ó, inclinado pro lado, entendeu? Porque a nossa cabeça vai tá um pouco inclinada Pra dar um charme, pra dar um... Entendeu? Eu vou fazer bem forte aqui, pra dar pra ver Pra não ter erro Opa, quebrei a ponta Fiz um pouco forte demais Fiz aqui, ó, o tracinho um pouco inclinado Ao invés de fazer ele retinho assim Eu fiz ele inclinado O restante da cabeça é a mesma coisa Você vai repetir um centímetro aqui embaixo E vai fazer o contorno da cabeça Só que é melhor você virar a folha assim Pra você ver a cabeça reta Pra você conseguir fazer o formato da cabeça direitinho, entendeu? Porque a cabeça tá inclinada Daí fica um pouco mais complicado E eu tenho aqui, ó, esse mapa do corpo Das cabeças e dos traços Que eu fiz pra mostrar pra vocês Lá no vídeo sobre corpo Tô usando ele bastante aqui nos vídeos Porque já ajuda, né? Fiz aqui a linha de simetria Que é aquela linha do meio do corpo Que ela também meio que representa A nossa coluna, digamos assim Entendeu? Então você vai dividir as sete cabeças Em três centímetros Já temos a primeira A segunda Terceira Quarta Quinta Sexta E sétima Já temos as sete cabeças aqui, ó Prontinhas Eu vou traçar assim Pra vocês conseguirem Idealizar elas melhores Elas melhores Sei lá E vamos começar aqui Vou fazer um pedacinho do pescoço Já pra criar forma O que nós vamos fazer? A gente vai pegar aqui Essa linha da coluna A linha de simetria E vai entortar ela Porque... Porque sim É assim que eu faço Gente, eu que parei pra ver Meu Deus, como que eu vou ensinar A fazer uma pose? Porque nem eu sei Aí eu vi que eu faço uns traços assim E estruturei mais essa ideia Pra trazer aqui pra vocês Olha só A gente vai pegar aqui essa linha E vai... Deixa eu ver, cadê? A linha da pepeca É a quarta cabeça Deixa eu marcar aqui Senão eu vou ficar perdido Um... Dois... Eu não faço isso na vida real, tá? Eu tô fazendo aqui Porque fica melhor pra mim Falar aqui durante o vídeo Pra mim não me perder A gente vai marcar a pepeca dela Que é aqui na quarta cabeça Bem no meio tem a pepeca Então, a gente vai pegar aqui, ó Do pescoço Essa linha da simetria E vai entortar ela E ligar com a pepeca Entendeu? Olha só Segunda etapa Nós vamos marcar a linha dos ombros Que é aqui no meio da segunda cabeça Um pouquinho pra cima Tem a linha dos ombros Tudo isso tá lá no vídeo sobre corpo Já falei muito isso Vou parar de falar, prometo Só que a gente Ao invés de marcar ela reta A gente vai fazer ela Um pouquinho inclinada Assim, ó Entendeu? A gente vai fazer ela inclinada Pra lá Meio que assim Pera, que? Assim É E eu não vou passar medida, gente Porque eu me incomodo Com essa história de medida Porque eu acho que Prende muito as pessoas E eu nunca aprendi a fazer nada Usando medida Eu nunca me dei bem com isso Então eu vou passar pra vocês O que funcionou pra mim Então eu vou seguir aqui Fazendo o que eu acredito Que eu devo fazer Enfim Vamos lá Segunda linha que a gente vai traçar Vai ser a linha da cintura Que é aqui no meio da terceira cabeça Que ó, tá aqui no nosso No nosso mapinha A linha da cintura Aqui na terceira cabeça A gente não vai fazer ela reta Porque o nosso corpo Tem um certo movimento Então a gente vai fazer ela inclinada Pro lado contrário da linha do ombro A linha do ombro tá inclinada assim A parte mais alta da linha do ombro Tá no lado esquerdo Na cintura vai ser O lado direito O lado mais alto E a gente vai fazer esse mesmo negócio Na linha do quadril Que é aqui na linha Entre a terceira E a quarta cabeça Olha eu saindo do quadro Bem aqui a gente vai fazer O quadril Lembrando que a cintura Peraí, deixa eu ir lá pro lado A cintura é mais fininha Que o quadril Então você vai traçar Uma linha mais curtinha aqui E uma linha maior Aqui no quadril Ok? Pronto Agora a gente vai traçar Uma linha que vai nos ajudar A fazer as pernas A gente vai pegar daqui Da linha do quadril Que é entre a terceira E a quarta cabeça E vai trazer aqui Eu quero uma perna aqui E quero a outra Mais inclinada pra cá Pronto Aqui são os pés Eu quero o pé retinho assim Pronto Olha só Ela meio que já ganhou Uma forma Talvez Não sei Pronto gente A nossa estrutura do corpo Tá basicamente pronta E agora a gente vai começar A fazer realmente o corpo O contorno Tudo bonitinho Ok? Olha só Vamos fazer aqui o ombro Lembrando que ele tá inclinado Assim Então o ombro vai ser mais baixo Que o outro E depois de fazer o ombro Assim Eu sempre venho fazer Essa parte de dentro do corpo Que é tipo Os seios A cintura O quadril Enfim Tem uma questão aqui Pra vocês prestarem atenção Sobre os peitos Ela não tá de frente Tipo essa daqui Ela tá de frente Então os peitos estão aqui dentro Porque essa daqui Ela tá meio que inclinada Ela tá meio que virada pro lado Então esse peito aqui Do lado direito Ele aparece mais Do que esse Porque esse aqui Não aparece assim Pra fora Entendeu? Ele tá dentro Digamos assim Vocês vão entender Olha só Então aqui eu vou fazer Um contorno pro peito Do lado de fora E esse daqui Eu vou fazer só aqui ó Aqui dentro Por quê? Como ela tá um pouco Virada pro lado A lateral do corpo dela Tá aparecendo aqui ó Entendeu? Segunda etapa É marcar aqui A linha da cintura Vai dar um espacinho Aqui do peito E vai fechar ela Aqui pra dentro E essa aqui desse lado Em vez da gente Fazer ela pra dentro Tipo aqui ó A gente vai fazer ela Pra fora Porque a gente tá seguindo Socorro Caiu tudo A gente tá seguindo Essa curva Que a gente fez aqui ó Da linha Da nossa coluna Digamos assim Então a gente tá Indo pra lá Porque a linha Tá fazendo uma curva Pra lá Então ó Vamos marcar aqui o quadril Deixa ele bem saliente Porque ela tá com o peso Do corpo desse lado E aqui a gente faz O quadril mais leve Tá? Mais reto Digamos assim Porque ela tá com O peso do corpo Desse lado Meu Deus Que confuso Socorro Meu Deus Acho que tá dando pra entender Agora A gente vai marcar O joelho e o tornozelo O joelho fica aqui Na linha da quinta cabeça Bem no meio da quinta cabeça Um pouquinho pra baixo É o joelho Entendeu? Mas aqui A gente tem um porém Meus caros Por quê? A pose dela Ela tá com uma perna Mais pra frente E outra mais pra trás Então a gente tem que fazer Um jogo de ilusão aí Pra dar essa impressão Que uma perna Tá mais pra trás Do que a outra Entendeu? Então como que a gente Vai fazer isso? A gente vai fazer Uma perna mais curta Porque aí vai dar a impressão Que ela tá mais longe Do nosso campo de visão Assim, digamos Não sei nem o que eu tô falando Socorro Então Você vai marcar aqui O meio da quinta cabeça Bem no meio Você vai subir um pouquinho E vai fazer uma bolinha ali Pra idealizar que é o joelho Faz um tracinho Sei lá O joelho vai ser aqui O tornozelo Ela fica aqui, ó Em cima da sétima cabeça Tem aqui a sétima cabeça O tornozelo fica aqui Mas como você subiu um pouco o joelho Você vai ter que subir um pouco O tornozelo Então o tornozelo vai ser aqui Na outra perna Você vai fazer normal O joelho é aqui Um pouco abaixo do meio Da quinta cabeça E o tornozelo é aqui Então, ó Vejam que ele ficou Um pouco pra baixo Do que o da outra perna Isso vai dar a impressão De que uma perna Tá mais pra frente Que a outra Não esqueçam que Essa perna subiu um pouquinho Essa perna tá mais curta Então Ela não vai terminar Aqui na sétima cabeça Senão o pé dela Vai ficar enorme Ela vai terminar um pouquinho Antes dessa daqui Daí agora é só você aplicar Aquele esquema Que eu passei pra vocês Lá no vídeo das pernas Aquelas quatro etapas Olha só Uma Duas Três Quatro E pronto Você já fez uma perna E agora você vai fazer A mesma coisa Na outra Só que seguindo Essa inclinação Do tracinho Que a gente fez Entendeu? Mas vai ser basicamente A mesma coisa Ela vai terminar No tamanho normal Ela vai ter A proporção normal Ela só vai estar Inclinada um pouco Pro lado Esse braço aqui Ele tá com o corpo Cobrindo um pouco dele Então ele não vai aparecer tanto Ele vai descer aqui E sumiu Já esse aqui Você vai fazer ele normalmente O cotovelo Na altura da cintura Vai descer aqui Vai fazer a mão normal Meu Deus Eu quebrei o lápis Socorro Eu só tô achando Que esse lado dela aqui Tá muito afastado Da linha de simetria Então eu vou dar Uma diminuída aqui Vou apagar aqui O que ficou pra fora Porque eu acho Que tava necessitando Dessa acentuada Porque eu acho Que ela ficou estranha A proporção Só mais uma coisa O rosto Ele tá inclinado Então aquelas marcações Do rosto Elas também Vão seguir A inclinação Do rosto Olha só Eu vou contornar aqui Ele pra vocês Verem direitinho Como foi que ficou Parei aqui de contornar Pra dar uma dica Pra vocês Essa pose Você também pode Fazer ela com a mão Na cintura Porque é bem fácil Você só vai Mudar aqui Esse braço Porque você vai Fazer ele assim Ó Tá Você vai fazer O braço aqui Bonitinho Eu vou fazer um vídeo Ensinando a fazer mãos Em poses diferentes Pra você poder usar Aí nas suas poses Ok Então você vai fazer O braço assim E vai mudar uma coisinha No ombro também Porque o braço dela aqui Tava jogadinho Então o ombro ficou mais baixo Lembra que a gente Inclinou ele aqui Então se você for fazer Ela com a mão na cintura Você vai ter que dar Uma levantada Nesse ombro Pra deixar ele Meio que igualado Com esse outro lado Entendeu Porque o braço dela Tá apoiado Então o ombro dela Fica mais firme Então você só vai Se ligar nisso Ok Gente socorro Fiz uma mão Bem cagada aqui Só pra ir mais rápido Assim Então Só pra vocês verem Como que vai ficar contornado Ignorem essa mão Totalmente Porque ela não ficou boa De jeito nenhum Ignorem também Esse traço aqui Porque era do contorno Que eu tava fazendo E resolvi fazer ela Com a mão na cintura Gente Quem sabe faz ao vivo Pra vocês verem Que aqui não é nada roteirizado É tudo no Joga e vai A gente só vai E pronto Deixa eu marcar aqui Um pouquinho Essas linhas assim Pra vocês verem O movimento Que o corpo ficou Olha Teve a linha da cintura Que a gente fez ela Um pouquinho inclinada Inclinada A linha do quadril Também E aqui A linha da Da coluna Vou apelidar ela Carinhosamente De linha da coluna Olha só E aqui A linha Das pernas Que a gente puxa ela Aqui do quadril Pra delimitar Onde que a gente vai querer A perna do nosso desenho Olha só O nosso croquis ficou assim Ele tinha o ombro Inclinado assim Mas como a gente mudou A pose do braço dele Agora o ombro Tá praticamente reto E aqui ó É a lateral do corpo dela Porque ela tá um pouco Inclinada pra esse lado Virada assim Pra esse lado Então aqui Aparece um pouco Da lateral do corpo dela Beleza? Bom, também fiz aqui As inclinações do rosto Deixa eu tirar o zoom Aqui pra vocês verem E olha só Ficou assim Deixa eu dar uma apagada Aqui pra Pra vocês verem O resultado final Olha Parece que é complicado Mas não é tão complicado assim Eu vou dar uma dica Pra vocês Na hora de inclinar Essas linhas Não inclinem tanto Porque senão vai ficar Uma coisa muito exagerada Pega uma folhinha aí Vá pra você treinar Faz essas inclinações Faz um pouquinho Daí você vê Ai não Não ficou muito bom Aí você inclina um pouco mais Porque aí você vai vendo A forma que você gosta A forma que você acha Que fica melhor pra você Mas vai com calma Por exemplo Essa daqui Ela ficou bem mais posuda Do que essa que eu fiz Antes Entendeu? Essa daqui Ela tá mais aquela posinha Tipo Sou tímida Vou tirar aqui uma foto No meio da galera Tô com medo Fez uma pose E essa daqui Tá pose de blogueira Entendeu? Pose de blogueira Que usa pochete Na transversal Inclusive Acho bem feio Se alguém usa aí Tudo bem Pode usar Mas Essa daqui Ficou bem mais posuda Por quê? Porque eu fiz As linhas dela Bem mais inclinadas Tipo Ó Essa linha curva Aqui do meio Eu fiz ela bem mais Curvada do que aqui Entendeu? Aqui eu dei uma leve curvinha Aqui eu fiz ela bem Tipo Entendeu? Dei uma marcada aqui Na linha do meio Mas não ficou bom Gente Porque eu dei uma leve cagada ali Vou marcar com essa pra ver Só pra vocês verem A diferença da Da linha aqui Ela ao invés de ficar reta Ela vai ficar bem curvadinha Assim ó Nessa área Aqui A aula de anatomia Aqui com a tendra Aqui temos aquele corpo Reto que eu fiz Pra ensinar pra vocês E aqui temos a nossa pose Então vocês entenderam né Essas inclinações Assim É basicamente pra você Ver o corpo ganhando forma Mas não ter que tipo Se jogar e fazer a pose Sem antes ter uma base Sem antes ter uma ideia De pra onde você vai Diga onde você vai Que eu vou marrendo Dica Sempre falo isso Vejam foto de poses aí Das blogueiras Das pessoas Porque ajuda bastante Eu sempre olho Quando eu tô em dúvida Em alguma coisa E Uma coisa que eu faço Muito é me olhar No espelho Quando eu quero Fazer uma pose Porque aí eu vejo Tipo como que ficou Meu corpo Como que ficou As dobras As curvas E tal E aplico no desenho Ajuda bastante Inclusive Viu Tirar uma foto sua Fazendo uma pose E faz aí O seu desenho E eu espero Que você tenha entendido Qualquer dúvida Deixa aí nos comentários Não esquece Que amanhã Tem vídeo novo Aqui no canal E Deixa o seu gostei Se inscreve no canal E é isso aí A gente se vê No próximo vídeo Falou valeu Um grande abraço Um grande beijo Um forte abraço Tchau 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 Tchau